Nesta quinta-feira pela manhã, a equipe da TV Santa Catarina foi recebida no gabinete do prefeito Donizete Barbosa do Nascimento, que mostra a preocupação do Executivo buscando parceria com o governo estadual para realizar novos trabalhos e a melhoria na estrada do Matão, consertando pontes e outros trabalhos para facilitar e atender as pessoas que moram naquela região. Nós sabemos a dificuldade que as pessoas têm aqui na questão da 473, na MT que liga pontos da série, que vai até ali o Suvacão. E nós sabemos que essa é uma atribuição do Estado. Inclusive eu estive no Estado essa semana passada e estive ontem novamente. O Estado está ficando ausente a sua responsabilidade no que diz respeito à melhoria no pavimento e também nas pontes. Inclusive tem uma ponte que a prefeitura está tomando providência. Só para vocês entenderem, eu interpelei um diretor da CEMAT, perdão, da CINFRA, e há cinco meses atrás eles fizeram o levantamento dessas pontes. E ele falou que o levantamento está pronto, porém não tem orçamento para fazer. Imagina o Estado também que ele é, não tem condições de arrumar a sua estrada, não tem condições de arrumar a sua ponte. Aí entra o município, o município para poder conservar um local onde que é atribuição específica do Estado. Então é onde o contribuinte tem que observar exatamente, ou seja, a deficiência que nós temos enquanto recurso de maquinário para tratar dos nossos estados deficinais e ao mesmo tempo ainda trabalhar na estrada do Estado. Mas o município está fazendo a sua parte, porque quem transita ali são as pessoas que moram na região e moram em Pontos da Serda. Então nós estamos trabalhando hoje na Triunfo, estamos dando uma atenção especial à Triunfo, e ato contínuo, nós vamos trabalhar na estrada do Matão. Eu também pedi a eles, ou pelo menos, o óleo diesel ao Estado. E até agora eles ainda não decidiram se vai fornecer a nós o óleo diesel. Mas o município sabe da importância que tem essa estrada, do movimento que ela tem, e nós vamos nos esforçar muito para que possamos realmente passar a patroa ali e dar condição de vir às pessoas. Todo o trecho será recuperado, prefeito? A nossa vontade é recuperar todo o trecho. Somente se for um caso de chuva, alguma coisa que venha atrapalhar, que não possamos fazer. Mas a nossa vontade é que todo esse trecho seja passado a patroa e melhorar realmente, que realmente os buracos vão ser tampados, ou seja, as costelas sejam realmente acabadas por trás das costelas. Então por isso a Prefeitura está trabalhando, ou seja, não é uma atribuição nossa, está certo? É uma atribuição do Estado. Mas pela ausência do Estado, o município entra para poder resolver essa questão. Esta semana o senhor esteve em audiência com o governador eleito, Pedro Taques. A respeito da pavimentação, que é um compromisso, é uma cobrança do prefeito Donizete junto ao novo governo? Olha, a pavimentação da 473, nós sabemos que iniciou muito tempo atrás ali com o coronel Rodrigo. Ele começou um movimento, um movimento muito importante. Ato contínuo foi entrado ao senador Pedro Taques, que federalizasse ali aquela rodovia. E no meados, início de 2013, logo quando ele assumiu como senador, ele tinha pretensão de ser governo do Estado. E uma visita que eu tive no gabinete dele, eu interpelei ele, conversando com ele, que ele realmente tinha interesse, e falei para ele da importância da MT-473, que liga pontos da série, que vai ter ali o Sovacão. Dizendo a ele que se ele fosse governador, se ele tinha condições de se comprometer com a região no que diz respeito à pavimentação. E falei para ele que tinha um trecho de aproximadamente 25 quilômetros, que vai até na entrada ali do Serra Azul, se ele podia fazer um compromisso, está certo? Com a região. Ele sendo governador, se ele faria esse pavimento. Eu falei, dona Inzete, eu sendo governador, eu tenho condições de atender a região. Uma região grande, uma região próspera, que tem uma riqueza de pontos da seda, eu tenho condições sim. E eu peguei e lancei essa ideia com os produtores, está certo? E passei essa mensagem para alguns produtores do Matão, do Serra Azul, dessa conversa que eu tive com o governador. Isso foi no ano de 2013. Isso, toda visita que eu vinha conversando com ele, ia no seu gabinete, eu lembrava ele dessa nossa conversa, ele reafirmava, ele sendo governador, ele ia ter condições de trabalhar esse pavimento. O que aconteceu agora na campanha é que nós fizemos um consórcio, reunimos aqui os sete prefeitos do consórcio, aqui da região oeste do Mato Grosso, e fizemos aqui um pedido a ele, está certo? E nesse pedido nós elecamos 11 necessidades da região. E as necessidades foram colocadas pelos sete municípios, os sete prefeitos. E uma dessas necessidades seria a pavimentação da 473. E ele, inclusive, assinou esse documento, esse documento está assinado, está lá no CITES, inclusive vou pegar uma cópia e trazer aqui para Pontos da Serra, onde se compromete a pavimentação da 473. O que eu quero dizer com isso? É que o que nós temos que fazer agora é regimentar forças. A ideia iniciou lá com o Coronel Rodrigo, veio com outras pessoas. Eu reafirmei a minha vontade, e justamente como nosso futuro governador, que hoje vai ser governador a partir de janeiro, ele reafirmou o seu compromisso. Agora, o que é que precisa agora? Os companheiros agora, o com o deputado Van Klee, entraram no negócio, a comunidade, os fazendeiros, o sindicato, tudo, para que nós possamos realmente, e isso acontecer de fato, ou seja, a pavimentação da 473. Então, eu tenho certeza que com essa dele, esse compromisso que ele assinou, essa falha que já fez há muito tempo atrás, e nós, não deixando o esquecimento, nós temos condições de acabar com esse problema de passar patrol, de arrumar ponte, porque nós temos que fazer por definitivo. Pontos da Serra merece, a região merece, porque é uma região muito produtora.